Gente, essa é a casa dos meus pais. Olha a situação do descaso, olha pra você ver, essa é a fachada de frente. Infelizmente o mato já tomou conta de tudo e o mato pra gente hoje é o de menos, porque nós tivemos várias casas da comunidade invadidas, furtadas. Isso foi uma arrastão geral que fez. Cadê a segurança? Os moradores viraram bandidos, os moradores não podem entrar não. Mas em compensação, a bandidagem pode. Entra e faz o que quer. Cadê a Vale? Cadê o poder público? Cadê tudo? Cadê? Olha pra você ver a situação do quarto, gente. Reviraram tudo, olha. Arrancaram gavetas, arrancaram tudo. Olha a situação do Goda Roupa, gente. Não ficou peça sobre peça, nada dentro do Goda Roupa, olha. Arrancaram tudo. Tiraram tudo do lugar. Reviraram tudo, olha. Roubaram minha roçadeira, olha meu esmeril ali. Olha, roubaram a roçadeira. Meu esmeril, os fios. Roubaram os fios, roubaram a roçadeira da minha irmã. Olha a situação, gente. Reviraram tudo. Tudo, tudo, tudo. Não ficou nada. Roubaram já a roçadeira que nós demos aqui conta. Tiraram o micro-ondas do lugar, olha. Televisão não está mais, olha. Micro-ondas tiraram lá do local, só que não conseguiram levar, aparentemente. O local dele era aqui, olha. Esse era o local do micro-ondas. Olha, gente. Roubaram. Reviraram tudo, gente. Tiraram tudo, olha. Jogaram tudo no chão. Meu Deus do céu. Santo Deus, gente. Nós viramos bandidos nas nossas casas porque nós não podemos entrar. Agora a bandidagem pode, gente. Entra e faz isso aí, olha. Entraram pela janela da copa da casa dos meus pais. Reviraram tudo, abriram gavetas. Acabou. Infelizmente, roubaram a roçadeira que a gente já deu falta, só de entrar, assim que nós já vimos. O esmeril, a roçadeira da minha irmã. Foram demais coisas que a gente vai verificar aqui agora e ver a situação. Mas olha como é desolador, como é revoltante essa situação. Olha o lugar da roupa da minha mãe, gente. Não sobrou nada. Tiravam tudo de dentro. Infelizmente. Isso aí já virou palhaçada. Cadê a Vale que retirou os moradores? Retirou tudo. Cadê a segurança? Que, segundo eles, estariam zelando pelos nossos bens. Vamos todo mundo pro inferno. Deus que me perdoa, viu?